Mas e a minha família? De novo, Força Z aqui, Família aqui. Vocês agora vão ficar seriamente bobocas. Max, o que tá fazendo aqui? Por que não tá com Força Z? Eu saí, porque nada podia ficar acima da minha família. Tchau, filho. Adeus, Max. O que tá acontecendo? Eu não sei. Acho que é o poder. Max, você acha que... O poder do gênio? Vamos tentar. Não, o que tá acontecendo? Vocês não podem usar nenhum poder e eu sou o jogador e tô no controle. Não está mais.